Bom dia a todos. Hoje é 16 de abril de 2016. São 8 horas e 39 minutos. Meu nome é Raquel. Com a principal notícia. Os passos após a votação de amanhã. Se a Câmara aprovar a abertura do processo de impeachment. Um de uma continua no cargo até apreciação do Senado. Dois será criada a Comissão Especial do Impeachment. Três para abrir o processo, são necessários 54 votos. Quatro. Se aprovado, Dilma é afastada e Temer assume. Cinco. O Senado tem 180 dias para julgar Dilma. Seis. Em outubro, será votado o impeachment de Dilma. Se condenada, é destituída. Caso contrário, reassume o posto. Se a Câmara não aprovar a abertura do processo de impeachment. Um processo por crime de responsabilidade é arquivado. Dois Supremo Tribunal Federal vai decidir se Lula poderá ser ministro. Três. Tribunal Superior Eleitoral analisa acusações contra a chapa Dilma e Temer.